Eu acho legal o arranjo que faz... Doin' a tea, doin' a tea, so feliz, nananina. Aí depois ela cresce de novo, né? Eu, you're toxic, I'm sleeping on the test of the boys and paradise. I'mma date it to you, put some more that you talk to. Olha esse... Can I love what you do, don't you love that you talk to? Ah! Stop saying! No! 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 Deu a impressão que esse primeiro que entrou, entrou com um drive, mano. Olha isso. Entrou com um drive. Caraca, meu irmão. Nossa, veio com a voz bem diferente. Tá com um rock and roll bem bacana. Postando bastante, né? Jogou voz. Gente, meu inglês é péssimo, tá? Eu tô fazendo só o embromeixo da parada pra vocês entenderem. It's too high. E ela tirou dali da voz depois, né? O band. It's taking love of me. Fala, galera. Enquanto eu reajo a Isa Vitória, você vai fazer o seguinte. Se você ama a Isa Vitória, você vai deixar seu like. Se você ama a Isa Vitória, você vai se inscrever nesse canal. Se você ama a Isa Vitória, você vai colocar aqui embaixo a hashtag Isa Vitória. Tamo junto e vamos pro react. E agora vamos finalizar o dia com mais Isa Vitória, mais Shadow Brasil aqui. E outra coisa, deixa eu te falar uma coisa, tá? Eu reagi ao vídeo mais visto do Shadow Brasil. Você sabe qual é o vídeo mais visto do Shadow Brasil? Você vai ver quando eu lançar. Eu vou estar lançando ele hoje, eu acho, né? E você vai dar uma olhada lá. O vídeo tá muito legal. Eu chorei a beça, tá? Acabei de reagir. Tô até com o olho meio vermelho pra reagir a Isa. Mas é isso aí. A minha vida de reator é assim mesmo. Vamos que vamos! 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 Nossa, a música é diferente. Essa música é legal, hein? Nossa, veio com a voz bem diferente. Tá com um rock and roll bem bacana. Postando bastante, né? Opa! O arranjo de voz vai mudando, né? Vai descendo, né? Desceu de novo. Só que agora ela desceu com mais postação vocal. Olha só. Entend your life. Gente, meu inglês é péssimo, tá? Eu tô fazendo só o embromeixo da parada pra vocês entenderem. E ela tirou dali da voz depois, né? E botou de novo. E botou de novo. Ela tem muito potencial pra ser internacional demais, mano. Olha isso, mano. Olha isso. Parece ter um show de alguém que canta lá fora. Parece um show... Assim... Ouso dizer. Melhor que o Oliver Rodrigo cantando. O Oliver Rodrigo canta pra caraca. Mano, que legal. Ela faz no final da voz dali. Muito legal. Domina, né? Domina o palco. Domina tudo. Oh, baby. It's taking love of me. Mano. É que ela tá dando tudo que ensina essa música aqui. Eu acho legal o arranjo que faz... Depois ela cresce de novo, né? Olha esse... Mano, tá dominando tudo ela aqui, mano. Que isso? Não, tá dominando tudo ela aqui. Deu a impressão que esse primeiro que entrou, entrou com drive, mano. Olha isso. É muito difícil barrar isso no Shadow. Muito difícil, mano. Tá maluco? O que? O que? O que? O que? A mistura de voz pesada com voz mista, depois belting, depois joga falsete, mano, é muita técnica pra cantar essa música, tá maluco? Essa mina cantando é muito perfeita cantando, mano, canta demais. Isa Vitória Toxic, o que você acha? Se você amou, escreve hashtag Isa Vitória, se você gostou, escreve hashtag Isa Vitória, se você ama Isa Vitória, escreve hashtag Isa Vitória e não deixe de deixar seu like.